Fala rapaziada, estamos aqui mais um dia Pescaria de piapara Hoje nós vamos tentar mais na espera A água sujou um pouco O sol disse que não está muito bom não Vamos tentar na espera, né Joca? O jalinho está aqui de novo Já perdeu uma fisgada aqui Já veio de perder uma aqui Mas vamos tentar ir espiar umas piapara de novo Vamos ver o que dá, né? Vamos tentar, bora lá Escapou Escapou não Está aí, né? Olha É piapara Piau bom Pia para, boa Deixa eu desenrolar aqui Aí, jalinho Tá em dia, hein? Fica secado Só não deixa ela vir muito pra cá Por causa do servador Deixa eu gravar isso aqui Rapaziada Rapaziada, ó O parceiro já engatou uma piapara aqui, ó Esse joca, hein? Se não for piapara é um baita de um piau Pela linha aí, pela tomada de linha É, piapara, mano É, né? É Vamos ver o que é Vamos ver o que é Pia para Pia para, mas não dá medida não Dá não? Eu acho que não Ela está indo para baixo Escoltão Escoltão E você fica com escote grande, hein? Olha que bonita, cara Vamos ver no que que foi Dá medida Dá É quarenta? Quarenta Dá Também daquela que eu peguei Olha a massinha A primeira do dia? Primeiro peixe O primeiro peixe já é uma piapara Olha a busca da mulher Será que dá mudido? Dá Eu acho que não dá não Dá não? Acho que não Acho que vai dar uns trinta e oito, trinta e nove Lembra que é um centímetro a menos Trinta e oito Trinta e sete centímetros Trinta e sete centímetros Aí, que coisa linda Mais só que a fia ter Vamos filmar se ele se soltando Vamos soltar, não deu medida, né? Aí pessoal, não deu medida A gente vai fazer a soltura do bichinho Parabéns, bonito peixe Vamos lá, vamos soltar Vamos fazer a soltura Tá bom, Jorge? Tá fisgado? Tá fisgado Piauzinho Piauzinho Olha que piauzinho bonito Tô louco Joca Eu não tava nem sentindo Eu achei que ela tá grande Tá grande Hummm Pia para Entortou Pia para Isso aqui é outra É baita Tá subindo É um piau Piau Flamengo Piau Flamengo Olha que bonito cara Resolveu aparecer Apareceu miserável Rapaz mas que tomado hein meu Deus Rapaziada esse é o Piau Flamengo 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 Jovem Flamengo Bonito hein cara Estadinho Ei Jalinho tá fera hoje hein Eita larguira tadi Perdi Será que tá vindo Você sabe que que é né É desse Olha lá, olha o que eu falei que rouba a ispa Ah, é verdade Onde é isso? Onde está gravando? Esse aí não tem medida não, esqueci Esse aí é tudo sem medida Aí rapaziada, é esse bichinho que está roubando as ispa aqui Olha que bonitinho, cara É bonito, né Esse não tem medida? Não, esse não tem medida Que coisa linda, mas é pequeno demais para levar, né? É pequeno, né, cara Olha aí rapaziada Ele chocou um pouquinho dele Vamos soltar o bichinho Olha aí rapaziada, é o Zinho Flamenguinho Primeiro peixinho do dia Olha aí, o bicho sai sangue igual gente Vamos fazer as suas brudas do bichinho Olha aí Eu já falei para você que isso aqui é latão disco Isso aí Pegou? Pegou Aqui é bom, hein Olha Jozinho, né Aí sim, Joca Olha aí Olha aí Rapaziada, o Joca pegou um bom aqui Vamos ver o que que é O que você acha que é Joca? Eu acho que aqui é para Está subindo? Olha aí Está gravando Está gravando Aí, ó É um piau Acho que é um piau 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 Aqui dentro Olha aí que piau bonito, cara É isso aí, Joca É peixe, né? Chebregador, né? Chebregador, né? Chebregador, né cara? Aquele chicote que você fez aí Olha aí Olha que piau bonita Que piau bonita, né? Que piau bonita Bonitinho, né? Top, Joca Pegou dois É bom, hein? Aí sim, ó Não é não Ah, é bonzinho, hein? É um piauzinho bom Então E é a puxadinha que eu te falei, ó Olha aí Que coisa Olha aí Que apareceu aí É, rapaziada Fiz ver se estava filmando Que peguei um peixinho bom aqui, ó Piauzinho Tá subindo aí Tá subindo aí Mas é piauzinho, ó Piauzinho Piau? Piauzinho Nossa, doido é o tamanho desse campineiro, velho E era essa unha escadinha boba? E era Embaixo aqui, ó Segundo peixe do dia, pessoal, ó Rapaz, que cepa de campineiro Sim Olha o tamanho desse piau Piau campineiro Famoso taguara Olha que coisa linda Quase 40 cm Então, quase 38 cm Aí, rapaziada, ó 38 cm de piau Eita, ó Pegado Tá pego, doido Aí, doidão Será que não é raia, não? Não é não Correndo assim Tá pego Ah, que capô Não, tá aí Tá pego? Tá pego Tá pego é bom, hein? É um peixe bom, mas não é ruim, não Tá pego Tá pego? Tá Minha vara tá... Vamos sair do doido doido Tá pego, ó É piaparão Pegou um piaparão, hein Quer que eu enrole isso aqui? É, mas parece que pegou, né? Pegou nada, não Pegou em nada, não Pegou em nada, não Os meninos tão longe Será que é um piau sul que eu peguei? É Com uma raia Não, não é raia, não É um peixe bom Pode pegar o coador Grande, hein? Pelo peso aqui É um peixe bom Tá filmando? Tá Tá filmando aí, pessoal Ó, na vara de espera Mas a gente não sabe o que que é Não sabe o que que é, vamos ver Tá cabeçando o doido Piapara Será que piapara? Deixa eu ver Se for uma piapara, piapara boa Que peixe é esse? Nossa, é aquele boca de veia, ó Ah Pode guardar o coador Grande? Pesado, hein? No caranguejo Não, no caranguejo Você acha? É doido, hein? Rapaz, nem vou filmar o negócio Nem vou filmar Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho disso Vou soltar, mano É? É Aquela é boca de sabão Boca de... No caranguejo Você acredita? Mostra aqui pra câmera Olha aí Olha o tamanho disso Mudamos de ponta, ó Vamos ver o que que é É Piau É Piau Piauí, pão, olha 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 A Manolinha, ó Nossa, também do Campineiro, velho 3x0 3x0 Mas levou, hein? Bonito Mas levou, hein? Ai, rapaziada, outro Campineiro Tá, Guara Olha aí, menino Chega Chega, tirou o barco do lugar Chega, tirou o barco do lugar É, é eu, rapaz, né? Qualquer coisa não Não tá Desgada da ponte É, é peixe grande, hein? É peixe grande Falei pra você É um campineiro É um campineiro bom, hein? Aí, rapaziada O Joca acertou um aqui, ó Vamos ver o que que é Não é porquinho, não Correndo desse jeito, tá? É um campineiro grande É um campineiro grande Pela briga aí, ó Capricha aí, ó Aí, esse é o Jalinho Jalinho e seu ospial Que da hora, né, bicho? Como é que o bicho briga, hein? O bicho briga bonito, né, cara? Olha que bonito, cara Aê, garoto Deixa eu empatar, né? Mostra aqui Aí Olha aí Olha que coisa Deixa eu ver Olha Bonito, hein? Bonito Esse aí, deram os 40 também, viu, Joca? Essa é bonitão, hein? Pegou? Peguei Pineiro, né? Ah, perdi Caramba, velho Perdi não, tá seguro Ele rascou na cordinha Sabe o que ia, peguei, picho Que que era? Ó Cadê? Cadê? Dá a volta aí Pra vir aqui Ah Ladrãozinho disso Pegou aí, rapaziada Olha aí, que bichinho bonito Olha aí Parece que foi desenhado, né? Vem, Joca Parece que foi desenhado Olha aí Vou soltar o bichinho ali Vai vai educar você Eita coisa Chegou, hein? Eu ponho a vara junto com o corpo pra mim sentir É Eu também faço isso Eu também faço isso Lascou Olha Que que é? Olha Coisa linda Tomando linho Olha 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 o pessoal Tomando linho Ai Meu privador Olha Falta o banho Olha É Não era Não sei Se lasco E é eles que estão roubando É Eles estão ligeiros Olha aí, rapaziada Olha que coisa linda Hum Chegou? Eita doido Fechou forte assim Hum Hum Tô tomando linho É doido Oh, tá diferente isso aí Oh, tô tomando linho, velho Oh, meninão Brincadinho Piauzinho Aí, rapaziada Mais um Olha Olha, o homem tá terrível mesmo, hein Olha, ele tomando linho Olha, rapaziada Olha Olha Vamos ver se tá gravando, tá? Olha Coisa linda Peguei o jeito doido Se lascou esse Pô, o homem tá terrível, rapaz Não para mais agora É um atrás do outro Tá louco Esse é ali Ai, ai, ai É bonito, hein Escapa, escapa, escapa É um javali Tem muito grandão, pô Olha, cara Que top, hein, Jota Ó Mostra aqui pra câmera Aê, rapaz Top, hein Outro Outro Já 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 Eu nasci lá, hein O bicho é cagado O bicho é cagado, né Ele falou que perdeu uns Por que será? O bicho é cagado Eu vou ter que ir na casa dele Que isso aqui Vem agora É, ele mandou uma foto pro meu pai Ele é muito amigo do meu pai É Um baita do Pacuzão, cara Aí escapou Entendeu bem que foi Rapaz, você tá bonito Não, mas não é Ele tá aqui Eu vou pegar o timing dele Eu precisava parar de ventar Eu peguei por causa do vento Eu tô vendo pela ponta da vaga Pisa, pisa, pisa Pegou um mosquito Pegou um mosquito Ah, moleque Aí, rapaziada Dublé de Piau É